Porta dos Fundos é um fenômeno da internet que ganhou o Brasil. Sim. Os caras estão lá na internet balançando o humor brasileiro de uma maneira criativa, de uma maneira diferente e é isso que nós vamos conhecer agora. O livro que está sendo lançado pela molecada do Porta dos Fundos, Filipe Andreoli, conta pra gente lá no Rio de Janeiro. Vamos lá. Filipe Andreoli. Eu fiquei agora mal, com ciúmes, um pouco de inveja, sentimentos ruins, porque a Mariana nunca foi assistir o CQC lá no estúdio. E aí tá aqui e os caras... Eu já assisto em casa. Eu adoro as denúncias que vocês fazem. Tem uma pra te fazer. Diga. Repórter do CQC assedia a atriz da Globo durante o lançamento de livro de humor. Beijo pro Lai. Beijo pro Lai. Não, não. Beijo pra mim aqui. Aí, melhorou. Deixa eu falar uma coisa aqui no CQC. Eu falei isso outro dia, mas cortaram. Não corta agora que eu vou falar. Não corta. Não corta.